Chegou a hora do nosso convidado vir ao palco, TIRU. Quando você chegar lá, você... Primeira coisa, manter o teu ritmo de uma forma desacelerada, tranquilão. Vem pra cá, Titela! Fala, Tom! Fala, TIRU LIPHA! Prazer estar aqui com você no Multishow. Muito obrigado você de casa. Eu vim falar de cearense. Porque o cearense, não sei se vocês sabem, o cearense, ele é... Você é fácil identificar o cearense em qualquer canto do universo. Pelo quê? Por exemplo, o cearense, quando ele começa a ganhar dinheiro, primeiro qual que ele fica? Besta e vai viajar pelo meio do mundo. E uma coisa pra você identificar o cearense em qualquer canto do mundo, se você estiver no aeroporto, observe. A fila do voo que vai pro Rio, organizado. Que vai pra Goiânia, organizado. O voo que vai pra Brasília, tá organizado. Agora o voo que vai pro Ceará, hum! Parece uma feira livre, é o povo brigando, é ventilador, é balaio, é sacola. O povo gritando, as mulheres, Tereza, cadê os meninos? Correu pra ali, pega aqui, senão entra na turbina. Vai lá buscar os meninos. Cearense, ele tem uma coisa também que eu vou revelar pra vocês. Se ele não falar com ninguém, em qualquer canto do mundo, ele morre. Parece que ele falta o oxigênio, ele cai. Como é que ele chega pra puxar assunto? Tá rumo de gente, aí encosta aqui do lado do outro cabra que ele nunca viu. Aí você vê como é as corras de Deus, né? Aí, ó. Ô, bicho medonho, é grande, é grande, não? Aí começa aquela mulher a chamar pro embarque. Atenção, senhores passageiros, da classe C para cá. Classe D no centro, classe E pra esquerda. Aí o Cearense lá atrás, e nós, senhor, o embarque é por classe. Virou colégio, não era um avião que nós íamos? Agora é uma sala de aula, que é classe. Aí quando ele entra no avião, porque ele quer demonstrar que ele sempre viaja. Porque ele não tá com medo. Ele tá entrando aqui lá, quando ele vai entrando no avião, ele já fica, ó. Procurando o quê? Outro Cearense. Pra quê? Pra puxar assunto. Quando ele bota a cabeça aqui, que lá no final tem outro. Ei, Antônio! Tá indo pra onde? Isso é pro Ceará, macho. O avião não vai lá, eu vou pro lado do meio, sou paraquedista. Tomara que eu chegue lá, né? Porque o Cearense, ele gosta de aparecer. O Cearense, ele tem intimidade com tudo. O Cearense, usando as tecnologias de hoje. Porque uma coisa que tá acabando com o ser humano, inclusive com o Cearense, é um negócio chamado telefone. Antes de existir isso aqui chamado telefone, quanto tempo durava o número dois no banheiro? Rápido, rápido. Era ligeiro, era sentar, fazer e levantar e ir embora. É, né? Com o telefone. Fiz. É duas horas no mínimo, você senta e esquece. Tá aí cagando, você liga pra mulher, irmão. Você tá mais que morto. O povo tá preguiçoso, Tiro. O menino, depois que inventaram isso aqui, depois que inventaram esse troço chamado telefone, o menino tá lá no quarto, a mãe na cozinha, lavando os pratos, ele manda uma mensagem, no zap. Mãe, tá na cozinha? Aí a mãe responde. Tô. Mãe, pois traz aí um copo d'água pra mim. A mãe responde. Se eu for aí, eu quebro a sua cara. O menino morre de preguiça. Quando eu venho a quebrar a minha cara, traga a água. Valeu, Tom. Valeu, Tiro. Boa. Gostei, garoto. Gostei, Tom. Se garantiu, viu? Agora se garantiu, mas eu quero ver se ele sabe atuar. Será que ele sabe atuar? Vamos convidá-lo pra atuar conosco. Porque pra fazer, o nome tem que atuar com a gente. Tem que atuar. Vamos ver? Uma esquete? Esquete de humor com titela agora. Vamos nessa. Vai. Agora, menina. Tudo bem com você? Amigo de casa, telespectadora. O nosso programa de hoje vai falar sobre crise financeira. Quem não está passando por crise financeira, não é verdade? É por isso que nós convidamos pra te ajudar a aliviar a crise, o casal Jaderson e Tiro Linda. Sejam bem-vindos, por favor. Vocês aceitam um café? Sim, adoro. Eu aceito. É 10 reais, tá bom? Porque na crise, a gente cobre esses 10 reais. Ah, não quero mais. Que é pra poder manter o programa ao vivo. Faço questão de pagar. Na verdade, outros artistas, como o Fábio Júnior e o Leonardo, estiveram aqui e não pagaram. Daí, eu ficaria esperta. Pendurado aqui, só meus brincos. Conta como é que é o trabalho de vocês. Então, eu sou uma empreendedora digital. Eu ganho dinheiro na internet. Fazendo o quê? Eu mando nudes num grupo de assinantes que eu tenho e aí eu mando esse nudes e eu cobro 10 reais cada nudes. Fatura horrores. Mesmo assim, com essa cara de atendente de cabaré? Aceito que dá menos, né? Eu quero ouvir também, como é que você, Jaderson, criou, qual foi o processo pra chegar até essa influência digital que hoje o Brasil segue vocês? Então, a ideia, silêncio, a ideia foi dele. Mas deixa eu falar, amor, por favor. Preciso falar. A louca. Então, eu, ele tem uma ideia. A ideia foi dele, né? Aliás, uma ideiona, tá? Porque você olha pra ele assim, você vê esse bigozinho dele aí, ó. Vassoura de areia privada, vassoura de areia pinico, não tem nada disso. Essa cabecinha dele não é cabeça de testa, não. Pode parecer um jumento inchado, mas isso dá pro garço e ele vale muita coisa, viu, gente? Onde você entra, você é que tem cara de jogador de pebolinho, você que é mais encurtado. Onde que entra o teu trabalho dentro desse processo? Na verdade, dona Ana, eu criei um aplicativo, eu peguei meu seguro desemprego e fiz um aplicativo chamado Chifre. Esse aplicativo, como é que funciona? Eu, os homens acessam e conseguem monitorar onde é que estão os ricardão. Aí ele consegue pegar no flagra, no ato, entendeu? Que interessante. Eu pergunto como é que é o funcionamento, senhor Jadson, desse trabalho de vocês. Vou lhe mostrar agora. Cala a boca, barriga de vaca. Vem só. Peste atenção, posso falar? Por favor. Eu queria falar com o Brasil, a louca. Ah, então, pode ir até a frente. Posso? Claro. Vou falar com o Brasil, porque eu preciso explicar sobre Chifre. Qual câmera eu escolho? Acho que ele reforça. A do tiozinho, a dela aqui. Fique à vontade. Por favor, aqui. Digamos que eu seja a conja, tá? E a conja vai pra academia com o professor Saradão. E ele pede pra eu fazer o supino invertido com a rosca alternada. Em cima de uma prancha, que é mais ou menos assim. Você fica com o aqui do supino, a rosca alternando aqui em cima da prancha. Nossa, que movimento forte. Eu estou aqui nesse exato momento, entra o aplicativo Chifre. Ele avisa com alarme no celular do corno cadastrado. Lá, o corno pode ver os batimentos cardíacos e pode ver também, ouvir a respiração. Ofegante. Ofegante no celular dele. Ah, entendi. Entendi. E daí que é o Chifre. É muito interessante pelo fato de... Por favor. Mais 10 reais. Não pega. Por favor. É muito interessante pelo fato desse aviso chegar até ao corno. Evitando assim que ele tenha constrangimento ou pegue no flagra a mulher amada. É aí que está, né? É aí que entra, porque de fato ele sai da casa dele, quando ele aceita ali no celular, ele vai até o lugar do ato e impede que o biscoito seja molhado. No caso, o supino. Ah, o supino. Mas tem também uma novidade que eu trouxe pra você. Ainda tem novidade? Promoção. Não é sorteio, é promoção. Olha, gente, exclusividade. Isso, pra você que está assistindo os 50 primeiros cornos, tá? Que compraram o aplicativo, você vai estar recebendo um filtro, olha, super especial. Pra colocar na sua cabeça mais de 25 chifres. Pra você arrasar nas fotos e fazer looks exclusivos dos looks, olha. Que barato. É.